E aí eu fui visitar já criadores de cano e corso. Toma, toma! Toma! É, mano, é isso aí! Toma-lhe porrada! Veio, se prepara. Aqui tem cano e corso. De presa canário. Ele tá pronto pra te atacar. Quando ele abaixa a cabeça, ele tá pronto. Vai de novo. Não, não, já arrepiou. Já arrepiei, já arrepiei. Só mais uma, vai ficar bom, vai. Até arrepiou, mano, se liga. Tá arroz, não, não. Estou bem. Ele quer dilacerar, ele não tem outro interesse. É pior que o animal selvagem, eu tava falando, porque o animal selvagem, ele quer dar linha no pipa. Esse cara não. Ele quer vir pra cima de você, mano. Só bicho ruim. Mas aí eu vejo, o cara pega, isso eu vou falar a verdade, vai ter nego agora, vai ficar doido com isso. Mas o cachorro pega no braço do figurante, naquela manga. Já acontece o quê? Aí o cara, uma certa hora, tira a manga. E o cachorro fica ali com aquela manga moendo. O único cachorro que eu vi, até hoje em dia, que cagou pra manga, ele queria matar o figurante, foi o filã brasileiro. Caramba, cara. Eu gravei recentemente em Minas Gerais, um cara, cria os cachorros bem criados, mas assim, chão de terra, nada de... Ele falou, ah, porque o... É naquela sua série das raças, né? É, na série das raças. O cara cria os bichos, assim, no campo de terra. Até era ruim ter ângulo, porque não é isso? Cria a graça tão bonita de ângulo de filmar, sabe? O cara tirou os cachorros, mano. O cachorro pegava na manga, no mangote do cara. Aí o cara tirava o mangote, ele largava o mangote, o cachorro. Ia pra cima do cara. Ia pra cima do cara. Caramba. E de... Olha a raiva dela, olha a raiva dela. Olha a raiva dela. É uma cadela que ainda não se arrumou. E se abrir aqui, ela vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Ela vai pra cima. A gente costuma até brincar. Se não morder, não é pico da bandeira. Cachorro que nunca foram trabalhados nesse sentido de coisa. Porque ele é natural de matar. Ele não quer saber do mangote, não. Ele quer saber de você.